Bom rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, tá bom? O vídeo todos os dias aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês, né, o Rodolfo Lundin, presidente do clube de regaça do Flamengo, conversando aí com o Gabigol, né, sobre a camisa 10 e tudo mais, que é um peso muito importante, então eu dei uma conversada com ele sobre a importância e tudo mais. Não que o Gabriel não saiba, mas ele quis algumas mudanças de postura e etc. E eu acho bastante importante eu trazendo isso pra vocês. Antes do vídeo começar, deixar o vídeo aí pra vocês, o Rodolfo Lundin falando, ele foi na TV Brasil, que você deu entrevista e tudo mais, no horário esportivo, eu queria pedir desculpa pra vocês e minha voz. Tô passando muito mal, mas tô tentando trazer vídeo todos os dias aqui pra vocês, todos os dias aqui no canal. Então peço o apoio de vocês aí, a compreensão, logo logo eu vou estar melhor. Então é isso, fiquem com o vídeo e logo logo eu vou estar comentando junto com vocês, tá bom? Valeu! O Gabigol é o camisa 10 de 2023, ele tem perfil de seu 10, se a gente pensar em Zico, Petkovic e outros camisas 10? Cara, Sérgio, excelente pergunta, porque você vai me dar a chance... A gente já discutiu aqui, muitas vezes. Você vai me dar a chance de poder, inclusive, comentar algo que eu conversei com o Gabriel, né? Porque o Gabriel, ele já faz essa campanha, que ele já sabia da saída do Diego há algum tempo, né? E o Gabriel fica... na hora que você passa, ele fala assim, ó, presidente, é minha 10, hein? Ó, 10 sou eu, hein? Toda hora que ele te vê, cruza com você, ele... parece que ele tinha aquela propaganda antiga do garoto, dizendo, não esqueça da minha calóia, esqueça da minha calóia. É o Gabriel comigo, né? Assim, para dar o presidente, ó lá, minha 10, hein, ó lá. Muito bem. Aí, um dia, eu peguei ele lá no refeitório, lá, e falei para ele, falei assim, olha, cara, você entendeu o seguinte? A camisa 10 do Flamengo, ela tem um simbolismo maior do que, pura e simplesmente, ter sido a camisa do Zico, que foi o maior ídolo da história do Flamengo. Então, com a camisa 10 vem uma série de coisas. Vem, assim, exemplo, responsabilidade, vem uma série de outros atributos... Comportamento. De comportamento, que são importantes para alguém que vai vestir a camisa 10 do Flamengo. E você vai ter que demonstrar para mim que você está preparado. Assim, em termos de mudança de postura, em algumas posturas que você tem, tudo isso e tal, eu acho que você sabe do que eu estou falando, do que a gente tem expectativa em cima de você. Pô, rapaziada, o que vocês acham aí disso tudo? O que vocês acham aí que a 10 caiu bem no Gabigol, que ele vai conseguir, né? Surpreendimentos em relação, porque a camisa de 10 do Zico, né? Muito pesada aí. Também o Diego Ibas usou e tudo mais. Então, vocês acham que ele vai se sair bem? Comentem aí, vamos conversar sobre, se ele vai ser flamenguista, palmeirense. Deixa o seu filhão aí, que eu vou estar respondendo em geral. Curta, comenta, compartilha bastante, se inscreva no canal. Rumo a 2 mil inscritos, vou fazer esse canal crescer aí, tá ligado? Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado, ativa as notificações aí, pô, custa nada, vídeo todos os dias. É isso, até a próxima, valeu.